Senhora Bina, sua filha está feliz. Por que tanta preocupação? O que tem que ser, será. A hora que ele põe a aliança no dedo dela, vai ter um aperto no coração. Um aperto que só vem na Dona Beba. Mas por que isso, Dona Bina? Não sei dizer. Eu acho que é coisa que só a mãe sente. É como se fosse um aviso. Escuta, Dona Bina. Eu conheço bem o Luiz. E me parece muito sincero. E muito enamorado de sua filha. Não sei por que. Mas eu não consigo confiar nesse moço. Não sei por que. Tem alguma coisa errada com ele. E eu lhe digo que Azuka tem muita sorte. Eu estou dizendo que sua filha tem muita sorte, Dona Bina. Porque Luiz tem tudo. Ele é hermoso. Tiene muito dinheiro. Ama ela. E ela querê-lo de verdade. Eu sei o que estou dizendo. Quem me dera pudesse acreditar nisso. Quem me dera, Dona Beba? Quem me dera? Bom, vocês já deram o primeiro passo para o casamento, né? Agora, se a Bina, vossa mãe, está gostando ou não está gostando, vocês vão ter que entender pelo menos que ela é mãe. E uma mãe sempre está preocupada com o futuro dos filhos. É, não. E isso, seu Zé tem razão, viu? É. Com o tempo, ela vai entender que eu amo Azuka, seu Zé. E vai me aceitar. A coisa que eu mais quero nesse mundo é viver ao lado dela em paz. Você trata de convencer a Bina disso, viu? Trata de convencer ela. Porque eu tenho certeza que para ela ver a filha dela feliz, ela aceita qualquer coisa, viu? Qualquer coisa como, seu Zé? Nada, nada, nada. Eu já ia dizer uma besteira aqui. O que está acontecendo, seu Zé? Pode falar com franqueza. Bom, se o senhor quer que eu fale com franqueza, viu? Eu vou falar. Ela não gostou, é do jeito que o vosso pai saiu daqui assim, sem abençoar vocês. Ela não acha direito. O vosso pai não dá o consentimento para vocês dois. Bobagem da mãe, pai. Eu também queria que ele abençoasse nosso casamento. Mas o que a gente pode fazer se ele achou ruim? Meu pai ficou abalado com essa história de eu me tornar fazendeiro, de eu querer voltar para o Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, esse nosso casamento não depende da aprovação dele. Olha, seu Zé, esses dois aí se gostam tanto que eles são capazes até de casar sem a benção do vigário. É bom mesmo, mas se a Bina não complicar as coisas não, é bom ela se conformar, né? Se conformar com o quê, Chico? Com nada, mãe. A gente estava falando era do pai do Luiz, que um dia ele vai acabar se conformando e vai aceitar nosso casamento. E é bom mesmo que ele aceite. E eu digo isso para o bem de vocês. Não é bom a gente se casar quando alguém da família conta esse casamento. Principalmente se esse alguém é o pai do noivo. Não é mesmo, bem? Ah, não é. Não, você está certa. A senhora pode ficar descansada, que meu pai vai pensar melhor e vai acabar aceitando essa minha decisão. Eu conheço ele. E nós vamos casar com a benção de todo mundo, viu, mãe? Se essa é sua preocupação, pode se aquietar. Eu quero que você se case, sim, filha. Mas com a benção de Deus. Agora, já que Deus colocou esse doutor Luiz aí no seu caminho, ele deve saber o que está fazendo. Agora você fica sossegada, filha. Eu não vou falar mais nada. Eu vou aquietar meu coração. Fica sossegada.